Com a restrição da oferta de crédito pelos bancos, empresas estão cada vez mais recorrendo a outras do segmento do varejo para conseguir capital de reposição de fluxo de caixa. Eu sou Luciene Miranda e este é o São Paulo Direct da Ducascop TV. E eu converso agora com o Gerson Rodrigues, diretor de produtos da 7Com, empresa que produz um software que faz esta ponte entre fornecedores, varejo e bancos. O que vem ocorrendo, principalmente neste ano de crise? Neste ano de crise, as empresas estão buscando novas fontes de renda e esse tipo de produto traz a essas empresas uma oportunidade de uma nova renda, um novo modelo comercial onde ele consegue um aporte que antes ele tradicionalmente não conseguiria. Na prática, como isso vem ocorrendo? Na prática, o que os fornecedores antigamente demandavam diretamente para o banco, essas antecipações, esse dinheiro que era diretamente oferecido pelo banco, o varejo entrou no meio desse processo, fazendo toda essa parte de oferecer esse crédito adicional para esses fornecedores. E a parte do software ajuda como? O software agiliza fazendo toda a parte de controle, toda a parte de divulgação de informações, os valores, os descontos que são realizados. Então, todo o processo de entregar para o fornecedor as informações do que ele quer antecipar, o software ajuda. E como é que fica a parte de cobrança de juros? Pelo varejo? Pelos bancos? Os juros são quase os mesmos, só que o banco tem um risco menor, então ele pode diminuir esse custo financeiro e uma parte desse resultado fica para o varejo. O fornecedor também acaba tendo uma vantagem, porque no final do processo o custo dele também, desse dinheiro é menor, ele tem um produto mais fácil de ser feito aquisição, um financiamento, uma antecipação mais rápida, mais fácil com o próprio varejo e ele acaba tendo uma vantagem de um custo, uma taxa menor. Em média, como estão essas taxas? Essas taxas nos bancos, elas giram em torno de 4%, 4,5%, dependendo da operação financeira, do aporte e do risco desse cliente. Mas, por conta do varejo já ter um relacionamento muito próximo a esse banco, a essa instituição financeira, esses valores acabam baixando bastante. Uma parte dessa renda, dessa taxa, lógico, fica para o varejo. E o fornecedor sempre acaba tendo também o benefício dessa taxa estar sempre menor. Isso vem sendo uma tendência junto a empresas do varejo, porque a gente via muito isso em lojas de departamento, que além de oferecer as roupas, também oferecia crédito para consumidores comuns, né? Exatamente. Eu acho que hoje, por conta das restrições financeiras, da inflação, por conta das dificuldades de se obter crédito, essa opção que o fornecedor tem de ir direto a quem ele está vendendo, que no caso é o varejo, e conseguir o crédito com poucas informações, ele não tem que dar tantas garantias, porque a garantia praticamente ele já deu que foi o produto que ele vendeu. Então, toda essa facilidade ajuda o fornecedor, a empresa, a conseguir esse dinheiro de uma forma muito mais rápida e muito mais tranquila. E como é que está a demanda aos serviços da Sevencom, principalmente em função dessa crise econômica no país? A gente tem visto que esse serviço tem aumentado muito o interesse, né? Então, as empresas andam procurando esse tipo de opção, por conta do próprio, a própria finalidade da empresa também, essa renda, esse aporte que ela tem através desse produto, é um a mais, um adicional a toda a renda, todo o resultado que ela obtém. E quais os outros serviços oferecidos pela Sevencom? A Sevencom já tem 25 a 26 anos de mercado, atua em institutos financeiros grandes, né? De renome, bancos, bolsas, né? Grandes empresas do varejo. Então, a gente está no mercado já há muito tempo fazendo produtos que têm a ver com essa integração entre empresas e os bancos. Vocês têm um case, vocês ofereceram esse software a uma grande empresa do varejo aqui no Brasil, já em 2000. Isso faz 15 anos, ou seja, essa prática já vem de algum tempo, só que aumentou nos últimos anos, é isso? Exatamente. Então, é uma prática que já existe até um pouco mais de tempo, né? Antes de 2000. Ela era feita totalmente manual, através de call center, operações através de telefone, onde o fornecedor ligava e pedia essa antecipação. Então, eram processos que não tinham controle, né? Não tinham uma gestão em cima disso. E o sistema, ele vem ajudar, vem a documentar, vem a controlar todo o processo, fazendo tudo de uma forma automatizada. Então, esse processo, num todo, ajuda muito, no caso de um varejo, a ele reduzir os seus custos também, com essa parte de passar informações para os fornecedores. E, além disso, ajuda ele a ter maior proximidade ao fornecedor, que acaba tendo uma certa dependência por conta dessas facilidades. Para a parte mais técnica, o que o software aponta para o varejo, para o fornecedor? Quais as informações necessárias para essas operações de antecipação de recebíveis? O que o software mostra para os interessados? É, o processo todo surge logo após a venda do fornecedor, né? Dos seus produtos ao varejo, né? A partir desse momento, ele tem o processo de pagamento, onde ele fica aguardando 30, 60, 90 dias, esse pagamento dessa fatura, por conta do varejo ter já essas negociações com os fornecedores. A aplicação surge, nesse momento, trazendo toda uma parte de relatórios dos pagamentos que serão feitos. Então, o fornecedor acompanha, num painel, tudo o que será pago. Ele consegue checar os abatimentos, os descontos, porque isso também é um processo oneroso para o varejo. O varejo tem que ficar informando por que não vai fazer um determinado pagamento e por que houve um determinado desconto. E, volta e meia, o fornecedor questiona isso. Então, essa informação também é importante para o fornecedor, que ele não vai receber um determinado valor cheio, ele vai ter um desconto. A aplicação, como um todo, agiliza toda essa fonte de informação para o fornecedor. Ele acaba escolhendo, então, quais são as notas, quais são os títulos que ele deseja antecipar. É informado para ele, é feita uma simulação, onde é informado qual é a taxa e qual é o valor realmente que ele vai ter de crédito. Essa solicitação, então, é recebida pelo varejo. Muitos varejos acabam fazendo essa operação com o próprio capital, com o próprio aporte que ele tem. A nossa aplicação também permite que o varejo faça conexão com o banco. Então, ele pode ter um banco por trás fazendo esse apoio a essa operação. E aí, o fornecedor recebe o retorno que a operação foi acatada ou não. O fornecedor, muitas vezes, acaba recebendo esse aporte, dependendo do horário que ele solicita, no dia seguinte. Isso facilita para ele cumprir com as obrigações. Muitas vezes, o fornecedor acaba procurando um serviço desse por conta de um problema financeiro, de fluxo de caixa. Então, todo esse serviço, da forma que ele é ágil e prestativa, ajuda o fornecedor na sua operação. O processo se encerra quando o varejo informa para o banco que aquele pagamento não vai ser feito mais diretamente para esse fornecedor e, sim, o varejo vai fazer esse pagamento direto ao banco, que é quem deu o crédito. Na sua opinião, como é que fica esse segmento no ano que vem? No ano que vem, eu acredito que ele vai ganhar mais força, né? Porque as empresas vão começar a buscar mais resultado em torno de suas reduções de custos, de novas oportunidades de negócio. Então, é um tipo de negócio que tem um grande apelo no momento. Jason, muito obrigada pela sua participação aqui na Ducascop TV. Nada, agradeço a você. No Cine Miranda, para o São Paulo Direct, da Ducascop TV.